Bom dia, Deus abençoe e te guarde. Repete assim comigo, o meu dia será uma benção. Isso, o meu dia será uma benção. Eu quero orar por você e apresentar a sua vida em oração nesse dia, para Deus abençoar a tua vida. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, eu quero orar por você nesse dia, para Deus abençoar a tua vida. Mas antes de orar por você, eu quero falar algo da parte de Deus, debaixo da revelação. Por que você tem se entristecido com palavras? Com situações, com pessoas? Por que o coração está tão pesado? Por que chora? Por que dói aqui dentro, né? Eu também sei que dói. Mas não adianta carregar essa dor, essa mágoa, isso crescer dia após dia. Porque o mundo ou a maldade dos outros não vai mudar, mas você pode mudar diante dessa situação. Eu entendo que dói, eu entendo que você foi injustiçado, eu entendo que fizeram mal para você. Eu entendo tudo isso, eu entendo a tua dor. Deus também entende, o Senhor Jesus entende a sua dor. Mas por que ficar com a dor? Por que não tirar essa dor de dentro de você? Por que não ser mais leve? Você pode fazer isso sim. Você pode lançar isso sobre Jesus. Olha o que o Senhor Jesus falou quando Ele estava na cruz injustiçado, zombado, e as pessoas ao redor. Olha o que Ele disse para Deus. Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus os perdoou e pediu Deus para perdoar. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus não guarda mágoa, não cabe no coração dEle nenhum tipo de sentimento ruim. Também não deve caber agora no seu coração. Então perdoa. Como perdoar? Diz assim, eu perdoo em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus e vivo em paz. E tenha paz em si mesmo. Escreva aqui nos comentários, aqui embaixo. Eu perdoo e vivo em paz. Eu perdoo e vivo em paz. Quando você escrever eu perdoo, a dor vai sair de dentro de você. Quando você escrever eu perdoo, tudo que você está sentindo vai desaparecer em nome de Jesus. Porque quando você escrever, Deus vai trabalhar no teu coração e na tua vida. E todas as tuas bênçãos que estavam retidas virão sobre você. E quando você escrever vivo em paz, a paz será sobre ti. Você vai receber um grande alívio. Então não perde tempo, escreva embaixo. Eu perdoo e vivo em paz. Porque não é só uma palavra escrita. Mas isso será sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E eu quero desejar pra você um bom dia. Que tudo o que tinha pra dar errado, que dê certo. Que esse dia seja um dia especial e maravilhoso pra você. Antes de orar, eu quero pedir pra você se inscrever aí no canal. Embaixo, aqui embaixo, a palavra, inscrito em vermelho, inscrever-se. Eu gostaria que você clicasse e depois apertasse o sininho e a palavra todas. E você vai fazer parte da oração do bom dia. E eu tenho convicção que o seu dia será abençoado. E eu quero agora orar por você. E que através dessa oração, você encontre o alívio, a paz, a alegria e as bênçãos de Deus sobre você. Vamos lá? Recebe agora essa oração. Em nome de Jesus. Eu concordo com você sobre o perdão e a paz. Eu repreendo agora toda mágoa, toda tristeza, todo choro, todo peso. Eu repreendo agora do alto da sua cabeça à planta dos pés. E mando embora agora esse mal, essa dor. Em nome de Jesus saia. Para nunca mais voltar. E onde você está, seja livre agora. Receba o alívio. Receba a paz que excede a todo entendimento. Receba a alegria dentro de você. Receba a tua vida de volta porque você tinha perdido ela. Você nem desfrutava mais. Toma a tua alegria, a tua vida de volta. Que esse dia seja um dia especial sobre você. Que o que tinha para dar errado, dê certo. Que onde você colocar a mão, o Senhor esteja com você. E onde você for, a presença de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a força do Senhor. Receba a paz que excede a todo entendimento. Receba a alegria de volta. Receba a sua vida para vivê-la de uma forma especial, com paz e alegria. Receba o amor de Deus dentro de você. O amor do Filho e o amor do Espírito Santo estão sobre você e a tua vida. E a partir de hoje, tenha a minha vida em oração por você. Para que você encontre o caminho à paz e alegria. Amém? Eu quero te convidar a compartilhar essa oração com sete pessoas. Muda a vida de sete pessoas ao clicar. Compartilhar no zap com sete pessoas. Que Deus te mostre essas sete pessoas que estão precisando dessa oração. E elas também viverão em paz. E terão as bênçãos do Senhor que estava retidas sobre elas. Também assim como você. Você é muito especial. Jesus te ama. Eu também já amo você. Obrigada por fazer parte dessa família. Agora de oração. Conte com as minhas orações todos os dias. E se você gostou, clique no gostei. Dessa forma, o YouTube envia para outras pessoas essa oração. E também você diz para o YouTube que essa oração é importante para você. Amém? Que o seu dia seja mais que especial. Deus abençoe e guarde a sua vida. Deus abençoe e guarde a sua vida.